Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai testar o serviço de busca por código que nós fizemos na aula passada. Bora para a aula então. Antes de começar a aula pessoal, vou pedir para você que se inscreva no canal, ative a notificação e deixe seu comentário. Na aula passada nós implementamos o método de busca. Vamos testar ele agora usando o postman. Então eu vou pegar aqui e criar uma nova aba. Vou até fechar essa do put aqui, não vou precisar mais dela. Essa daqui, lembrando, é o barra categorias com get, ou seja, ele traz todas. Ele traz uma listagem de categorias. Eu vou criar uma nova aba aqui no mais. O método também vai ser get, ok? O método vai ser get. O endereço, o começo é igual, http, dois pontos, barra, barra, localhost, dois pontos, oitenta, oitenta, barra categorias. Se eu mandar rodar até esse ponto, pessoal, ele vai fazer o listar. Aí eu coloco barra código. Qual código eu quero? Ah, eu tenho o código aqui. Um, sete, dois, seis, oito. Vou colocar um, então. Um, send. Aí, ó. Ele trouxe, ó. O um é o bebidas. Vamos confirmar aqui, ó. Não tem, ó. Um é o bebidas mesmo, ó. Vou trazer agora o barra set. Vou dar um get aqui, ó. O send. Aí, ó. Agora ele trouxe o bolachas. Aí, se eu colocar barra 20, barra 20, ele vai dar problema. Aí, ó. Ele deu erro 500. Por que que ele deu erro 500? Ele vai dar um erro nessa linha aqui, ó. Ele dá um erro de processamento aqui, ó. Ele tenta dar um get e aí ele vê que é nulo. E aí ele dispara uma exceção, ó. Tudo bem? Aí, ó. Ele deu um erro. O valor não está presente, por isso não deu pra dar um get pra pegar a categoria. Mas, tudo bem. Por enquanto, eu vou deixar assim, ok? O excluir dá o mesmo problema. A gente já viu isso. Mas, por enquanto, eu vou deixar assim. É... Vai ter uma aula no futuro, aonde eu vou discutir tratamento de erros. Então, eu tô tentando, pessoal, ser o máximo didático e incremental. Então, eu tô tentando fazer serviços o mais simples possível. E aí, depois, eu vou discutir a parte de design, a parte de tratamento de erro, a parte de segurança e por aí vai. Então, a gente vai voltar bastante aqui no categoria pra testar, melhorar, na verdade, esses serviços, ok? Por enquanto, quando ele não achar, ele vai retornar um erro 500, ok? Apesar que eu já vi muitos serviços aí na nuvem que o pessoal não faz tratamento. Então, quando dá 200, ele sabe que veio. Quando dá certo, ó. Por exemplo, ó. O 2, ele pega pelo status, ó. Quando vem 200, ele sabe que deu certo. E quando for diferente de 200, ele ignora, interpreta como se não veio o dado. Mas, tudo bem. A gente vai melhorar isso no futuro. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.